Aê, 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 papo reto, sarra xerequinha de ouro no meu... Aê, papo reto piranha, sarra xerequinha de ouro no meu AK de ouro Naquele pique gostosinho no pique da comunidade Oi, oi, sarra no AK de ouro, bate continência no AK de ouro Me fala que tu quer picar que eu vou te empurrar gostoso, vai Sarra no AK de ouro, bate continência no AK de ouro Me fala que tu quer picar que eu vou te empurrar gostoso Toma, 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 só pirocadão Fica de quatro na posição, sustenta na pica do pau de ladrão Sustenta na posição, fica na pica do pau do ladrão Sustenta na posição, senta na pica pro pi... Ah, 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 ah Fica de quatro na posição, que hoje tu vai tomar pau Ela é amiga da minha mulher, mesmo assim quer chupar meu pau Ela é amiga da minha mulher, mesmo assim quer chupar meu pau Minha mulher foi no banheiro e a amiga dela me mamou legal Minha mulher foi no banheiro e a amiga dela me mamou legal Então mama, 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 mama Na varão da piranha malandro, então mama, mama, mama Mama, 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 mama gostosinho, dizendo que ama Então mama, 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 mama Gostosinho, apontada na conta Mama, 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 mama E depois você paga a conta, então mama, mama Oi, oi, aí filha da puta, vou te chamar Luísa Sonza, tá ligado? Sabe o porquê? Oi, 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 oi Vou te chamar de Luísa Sonza, vou te chamar de Luísa Sonza Eu te mostro a pontada na conta e depois piranha, você que paga a conta Vou te... Ai, porra!